Pessoal, vamos falar sobre o PL 29 de 2022 e o PL 4987 de 2020. Ambos tratam da mesma coisa e é uma situação muito complicada. O que eles tratam? De tornar a vacinação para a Covid obrigatória anual conforme as variantes daquele ano. Ou seja, eles querem botar a vacina do Covid no PNI. Enfim, dá pra ver rapidamente o que é isso aqui. É muito simples, é muito rápido o artigo do PL 29 de 2022. Diz o seguinte, olha só. Fica instituído no Programa Nacional de Imunizações a vacina contra a Covid-19. O imunizante que se trata o artigo deverá, se necessário, ser atualizado anualmente conforme as variantes em circulação. O Ministério da Saúde disponibilizará os meios necessários à consecução do disposto nessa lei. E pronto. Ou seja, a vacinação que se trata esse artigo terá caráter obrigatório. O que quer dizer? Lembra quando a gente falou sobre a discussão se pais não vacinassem os seus filhos, se poderiam ser processados? E eu expliquei aqui que não, que não poderiam ser processados. O pessoal estava botando medo e coisa e tal, mas não poderiam. Por quê? Porque, na verdade, o ECA obriga os pais a vacinarem os filhos nas vacinas que estão no PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. A vacina da Covid não estava no PNI, ela está no PNO, que é o Programa Operacional Contra a Covid. Então, o PNO não entra nessa história se os pais realmente, se eles não vacinarem contra as outras vacinas padrão que você tem, tem todo um calendário de vacinações aí. Quem tem filho sabe como é que é, dá um trabalho do caramba isso. Mas, enfim, se você não vacinar com essas vacinas, isso pode ser usado contra você, podem até tirar a guarda do seu filho de você, alegando abandono infantil. Mas, qual que é o grande problema agora é justamente esse. Eles querem tornar a vacina da Covid obrigatória e anual. Vai ser atualizada anualmente. Isso aqui é tudo que as grandes companhias farmacêuticas querem, porque é o desejo delas. Vão usar vacina, vai ser ótimo. Vão vender vacina, vacinação. Vão ganhar dinheiro todo ano com esse negócio. A troco de um negócio que não tem utilidade nenhuma. Ninguém precisa desse troço. A pandemia já está acabando, já acabou já. E aí vem o pessoal querendo isso daí. Por quê? Querem aproveitar esse finzinho da pandemia para justamente botar mais esse custo enorme que no final das contas é pago pela gente mesmo. E mais do que isso, isso vai implicar em um monte de restrições para as pessoas. E o pior, esse PL já havia sido aprovada a prioridade. Ou seja, ele só precisa ser aprovado no plenário. Só que o que fizeram? Eles fizeram a pensar ao PL 4987 de 2020. Então quer dizer que este PL 29 de 2022 não vai à votação mais. Ele foi juntado com o PL 4987 de 2020. E qual que é este outro PL? É aquele do Alexandre Frota, que é ainda pior. Porque ele fala que não que vai ter que obrigar as pessoas e quem não vacinar vai ter que pagar as suas despesas pelo SUS e não sei o que lá. Uma besteira dessa que não tem lógica nenhuma. Mas principalmente coloca exatamente isso. Que o Programa Nacional de Imunização irá definir as datas da vacinação contra a COVID. Ou seja, isso seria anualmente, passaria a ser anual essa vacinação contra a COVID. Repara o absurdo que é isso daqui. Essa proposta do Alexandre Frota também está com prioridade. Ou seja, ela deve ser colocada à votação em algum momento. Foi definido agora a pensar o PL 29. Isso significa o quê? O que significa pensar? Vai ter que pegar esses dois projetos de lei. Alguma pessoa vai ser definida como responsável para unir as duas coisas e criar um projeto final, com a redação final, incluindo os dois projetos. Então isso significa que isso não vai ser votado agora. Isso ainda tem um tempo. Essa pessoa que vai ser responsável, não sei se já está designada ou não. Mas ela vai olhar esses dois projetos e vai criar um projeto novo. E aí sim ele iria à votação no plenário. Enfim, é um absurdo isso daqui. Ainda mais com a pandemia acabando. Claramente é o pessoal querendo grana de farmacêutica grande. No caso do Alexandre Frota, certamente ele queria ganhar dinheiro da Coronavac lá em São Paulo. Está ligadinho com o Dória, essa história toda. A questão toda é a Câmara, esse ano, está preocupada com a eleição. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Porque, lembra, tem muito pandemínio por aí também. Então é possível que tenha muito deputado querendo aprovar esse tipo de lei para obrigar as pessoas a se vacinarem. E aí, lembra, em princípio isso não quer dizer muita coisa. Segundo esse projeto de lei, na pior das hipóteses, você teria que pagar a sua internação caso você pegue Covid. E só de menos. O que me preocupa mais é justamente a vacinação de crianças. E aí você teria que forçar os pais, porque no final as escolas vão exigir a vacinação, então você vai ser obrigado a vacinar o seu filho. E pior, o que pode vir depois, porque uma vez que está estabelecido que é obrigatório, fica muito mais fácil para eles exigirem carteirinha para um monte de coisa, mesmo não tendo lógica nenhuma. Aqui no Rio ninguém mais exige para nada. Quer dizer, pela lei exige ainda, mas ninguém na prática está exigindo nada. E no final das contas, não faz diferença nenhuma. Continuam caindo os itens, o número de mortos. Pois bem, as duas propostas têm enquetes. A enquete dessa proposta do Alexandre Frota, que é a que vai ser votada, está com 81% contra 16%. Você dá para ver que está ganhando ser contra isso daí. Mas por que ela tem ainda um significativo aqui, concordo? Porque lembra, isso aqui foi 2020, foi na época da pandemia. Ainda tinha muita gente assustada, achando que, nossa, vírus, covid, se eu pegar covid eu morro. E aquelas besteiras todas, né? A outra, ela tem também, cadê? Está aqui, tem também o enquete do PL 29 2022, também tem a pesquisa aqui. Só que você vê que o discordo totalmente está 99%. Ninguém mais está dando bola para isso. Quem é que vai querer ter dor de cabeça agora com vacina de covid e coisa e tal? É lógico, isso aqui é só mesmo farmacêutica querendo ganhar dinheiro em cima de você. E ainda com uma vacina que sabe-se lá que tipo de efeito de longo prazo ela vai ter, né? Então, é isso daí, gente. Não precisa ficar assustado, porque isso aqui já está para ir para o plenário, mas ainda vai ter um processo aí do apensamento que pode demorar algum tempo. E eu não tenho certeza se isso é interessante para os deputados votarem. Porque, como eu disse, tem muita gente, pandemínio, por aí que votaria a favor, mas tem muita gente também que não gostou dessa história e votaria contra. De qualquer forma, se você quiser ajudar nisso daí, eu acho que é uma boa medida você vir aqui no PL da lei, clicar aqui em Opini e votar na opção que você acha mais conveniente ou o discordo totalmente. Eu não vou autenticar aqui, mas eu já votei nessa medida aqui. Enfim, a recomendação é essa. E lembra, é importante fazer isso na 4987, porque é essa que vai para a votação. A 29, se você olhar aqui, ela já está apensada, ela não vai mais para a votação. O PL 29 de 0 de 2, ele foi apensado e não vai mais para a votação. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí. Toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfremarket.com